Originais Delta Farma Davi Menezes Cléa Souza Unhas Produtora Moral, ainda bem respeita ela Olha que lindo tesão Brasileiro e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão Olha que lindo tesão Bonito e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão Largo tudo só pra ver Você admira Os seus olhos e estrelas Que veio pra brilhar O meu mundo é colorido Você fala dos amores É cachaceira, é tudo isso, é Paixão dos amores Descaste que ela vem me incendeia Meu grande amor Só quem se encanta Foi a sorte que mandou meu bem, bebê Olha Tesão Bonito e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão Olha que lindo tesão Bonito e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão Bebê Eu largo tudo só pra ver Você admira Os seus olhos as estrelas Os seus olhos e estrelas Que veio pra brilhar Meu mundo é colorido Você fala dos amores Quem quer beber cachaça hoje, menino Paixão dos amores De castigo ela me incendeia É meu grande amor Só quem se encanta Foi a sorte, foi Deus que mandou, bebê E é lindo E é lindo, é tesão Ah Bonito e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão Olha que lindo tesão Bonito e gostosão Lindo tesão Bonito e gostosão É lindo Ai, bebê A grita aqui Wesley Frota Media Center Originais de fogo A pegada é essa A pegada é essa A pegada é essa Minha amiga Jô Trinques Tayane Um beijo pra vocês No tabulho de Zé Gomes Cabaré tem, bebê Cheguei no cabaré Põe aquele desmantelo Cheguei na minha carteira Põe quem não tinha dinheiro Rapariga olhou pra mim Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou Cheguei no cabaré Põe aquele desmantelo Cheguei na minha carteira Põe quem não tinha dinheiro Rapariga olhou pra mim Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou Não falar Canal Brás Divulgações Faz um pix Faz um pix Faz um pix Se você não tiver pix Hoje não vai furar Faz um pix Faz um pix Faz um pix Se você não tiver pix Hoje não vai furar Eita porra RC R.C. Empório Espaço Eita porra Isaías Móveis Cheguei no cabaré Põe aquele desmantelo Cheguei na minha carteira Põe quem não tinha dinheiro Rapariga olhou pra mim Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou Cheguei no cabaré Põe aquele desmantelo Cheguei na minha carteira Põe quem não tinha dinheiro Rapariga olhou pra mim Desse jeito não vai dar Olhou na minha cara e começou Fala lá Faz um pix, faz um pix Faz um pix, faz um pix Faz um pix, faz um pix Faz um pix aí E você não tiver pix Hoje não vai... E faz um pix, faz um pix Faz um pix aí Se você não tiver pix Hoje não vai... Eita porra Cuida Essa aqui é para as interesseiras Ainda bem que eu não sou Bora bebê WS Mas olha só, a Rebeca, todo mundo tá de olho nela Não se envolva, não se ilude, vai tirando o olho dela Olha só, a Rebeca, todo mundo tá de olho nela Não se envolva, não se ilude, vai tirando o olho dela E não quer compromisso, ainda mais que tu é liso Não pode correr o risco, senão vai pagar mico Mas tem que ter dinheiro, tem Tem que se garantir pra ciro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, a Rebeca vai de carro, que tu pega Varedão, terremoto Ai, neguinho E olha só, a Rebeca, todo mundo tá de olho nela Não se envolva, não se ilude, vai tirando o olho dela Olha só, a Rebeca, vai tirando o olhinho dela Não se envolva, não se ilude, vai tirando o olhinho dela Vai bebê Porque não quer compromisso, você tem dinheiro, tá liso? Tá liso, puta acertal Não quer compromisso, ainda mais que tu é liso Mas tem que ter dinheiro Tem Tem que se garantir pra ciro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, a Rebeca vai de carro, que tu pega ela assim, bebê, vem No bailão elas gostam de bailar No bailão elas gostam de bailar Me descente Gersonza, minha cabeleireira top Então vem Bota, bota, bota Bota pra sentar Louca pra sentar Bota pra sentar Bota, bota WS Super choca, gravidade Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão elas gostam de bailar WS Vem, vem Acesso modas É o que? Então bota, bota, bota Bota pra sentar Louca pra sentar Bota pra sentar Bota, bota Bota, bota Bota, bota Baredão NV Baredão NV Baredão NV Baredão NV Fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava encaminhando O Moral de Codó Minha farmácia do meu DJ Delta Farma Davi Menezes Originais do Forró Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavara, eu vou lá Porra nenhuma do Tavara, eu vou lá Porra nenhuma do Tavara, eu vou lá Quem já sabe a doce, que eu sei o que eu vou ver Que pra sua casa, que vai ser você Você acha que sou trouxa, eu já vi pra minha cara Porra nenhuma do Tavara, eu vou lá 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 Solano, sonorização Ui, tenebê Ui, tenebê Lá, souza, unhas, pantura moral Rafael Paz MR História, o Tavara, eu vou lá MR História, o Tavara, eu vou lá A gata da academia vai passando aí Ela é gostosa A gata da academia vai passando aí Ela é gostosa demais, bebê Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa Ela é gostosa demais, papai Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ela é boa de frente, ela é boa de lado Ela é boa de costas também Shortinho, colado, peitinho Ai, bebê, ela sabe que tem o poder Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ai, bebê Brás Divulgações O Estourado dos Paridões A gata da academia vai passando aí Ela é gostosa A gata da academia vai passando aí Ela é gostosa, Martina Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa A gata da academia vai passando aí Ela é gostosa A gata da academia vai passando aí Ela é gostosa demais, papai Ai, ai, bicha boa, Van Carlos, sacolão pra gente ser Bicha boa do carai Ai, ai, girotec Ai, ela é boa, ela é boa, ela é boa Ela é boa de frente, ela é boa de lado, ela é boa de costa também Shortinho colado, peitinho, ai menina, ela sabe que tem o poder Ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Super choque, bebidas Cuidado, irmãs e paga Tchau 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 Com a mão no rabetão, vem, 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 e chama o paredão Vem, 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 com a mão no rabetão, vem, 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 e desce no paredão Vem, 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 com a mão no rabetone É diferente, né bebê? Cuida! E hoje vai rolar uma festa lá no meu paredão As menina tudo doida com a mão no paredão Hoje vai rolar uma festa lá no meu paredão As menina tudo louca com a mão E vem, 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 empinando o rabetão Vem, 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 com a mão no paredão Vem, 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 empinando o rabetão Vem, 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 com a mão no rabetão Paredão do profeta Bora, Tizinho, cuida! Originais do fogo Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Olha que minha banda é boa Se teu som vai estourar Topa os altupalanches Minha corneta eu vou voar Bota a mão na cabeça Tapando os ouvidos O meu som na porrada Até sair do cilho O teu som é fraque E não aguenta não Você vai virar pó Você vira churrascão Olha que se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom Toca, toca, toca meu CD Aqui você vai ter CD de qualidade Olha que minha banda é boa Se teu som vai estourar Topa os altupalanches Minha corneta eu vou voar Rony Variedade, bebê Um beijo pra você, galeguinho Mundo, usado, utilidade Na turma e luz Brás Divulgações Divulgando as melhores pra você Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom Toca, toca, toca meu CD Aqui você vai ter CD de qualidade Olha que minha banda é boa Se teu som vai estourar Topa os altupalanches Minha corneta eu vou voar Bota a mão na cabeça Tapando os ouvidos O meu som na porrada Até sair nos filhos O teu som é fraque E não aguenta não Você vai virar pó Você vira churrascão Olha se o teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom Toca, toca, toca meu CD Aqui você vai ter CD de qualidade Ou se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada É isso, bebê Cuida meu DJ Loja Acertos Chapa Kid Restaurante Eliane Lanchonete Três Irmãos Mídia Center Originais do Forró A pegada é essa A pegada é essa Lanchonete Três Irmãos Música E com as amiguinhas que caem não para Minas safadas fica louca de tesão Ela tá soltinha, abruta na quebrada E rebolando essa raba é sensação E com as amiguinhas que caem não para Minas safadas tô louquinho de tesão Vai! R. Silva! Cabeça! Ela tá soltinha, abruta na quebrada E rebolando essa raba é sensação E com as amiguinhas que caem não para Minas safadas tô louquinho de tesão Ela tá soltinha, abruta na quebrada E rebolando essa raba é sensação E com as amiguinhas que caem não para Que minas safadas deixa louca de tesão, bebê Faz isso não, bebê Ai, vai! Ela toca no paladão! Tá preparado, tá? Então bora! A queridinha W.E.C. Queridinha Originais do forró Eu não sei mais o que vou fazer Quando ela me chama é pra beber, 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 beber E todo dia vem pra minha cama Falando no ouvidinho que me ama Bora lá! Bora lá! Vai lá! Vamos ver, hein! Vamos ver, dois! Eliane! Vem assim, ó! E ela pede Bota, 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 bota no coração E ela pede, cidadinha, que eu te dou Nesse forrozinho gostoso Eu e você a noite todinha, hein, bebê? E ela pede Bota, 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 bota no coração E ela pede, cidadinha, que eu te dou Nesse forrozinho gostoso Vem pra cá, meu DJ Sogra! Queridinha WS Eu não sei mais o que vou fazer Quando ela me chama é pra beber, 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 beber E todo dia Vem pra minha cama Fala no ouvidinho que me ama Alô, Francisco! Me decente! E ela pede Bota, 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 bota no coração E ela pede, cidadinha, cita, menina, cita desse jeito Tá gostoso demais Então bota, bota, vem, vem, vem E ela pede Bota, 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 bota no coração E ela pede, cidadinha, que eu te dou É pra estronda no paredão, meu DJ Cuida! Paredão Tsunami Estronda aí, meu paredão Tsunami Queridinha Quando me vê, ela vem com essa tarde tacastão Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão Quando ela me vê, ela vem com essa tarde tacastão Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão Agora WS Originais do Forró Quando me vê, ela vem com essa tarde tacastão Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão Quando me vê, ela vem com essa tarde tacastão Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão Vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão Atualizou Tchau Paredão do Profeta Bora Galera de Barreirinhas Malinhão Paredão de Tsunami Paredão Terremoto Paredão N.V. Bora Eu quero é fazer o tchucu-tchucu Eu quero é fazer o tchucu-tchucu Eu quero é fazer o tchucu-tchucu Rapidinho atrás do palco É tchaca-tchaca Vucu-vucu Ai, viada! Olha, menina, tu só pensa em beijar Eu quero o tchucu-tchucu Tch-tch-tchê-tchê-tchá-tchá-tchá Daqui a pouco a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Olha, menina, tchucu-tchucu Olha que eu quero chucu chucu Vem Daqui a pouco a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Sabe o que eu quero? Eu quero é fazer o chucu chucu Eu quero é fazer o chucu chucu Eu quero é fazer o chucu chucu Rapidinho atrás do palco é chaca chaca É vucu vucu Eu quero é fazer o chucu chucu Eu quero é fazer o chucu chucu Eu quero é fazer o chucu chucu Rapidinho atrás do palco é chaca chaca É vucu vucu Alô Magrão bebê, quer dizer como dizer com a gente Sacou a mão pra gente, se giroteque Olha menina tu só pensa em beijar Eu quero é fazer o chucu 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 Daqui a pouco a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Olha menina tu cu chucu quer chá 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 Eu quero é fazer o chucu 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 Daqui a pouco a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei Bora fazer, bora, bora Eu quero é fazer o chucu chucu Eu quero é fazer o chucu chucu Eu quero é fazer o chucu chucu É rapidinho ali atrás, bora Daquele jeito Ai bebê Eu quero é fazer o chucu chucu Eu quero é fazer o chucu chucu Eu quero é fazer o chucu chucu É rapidinho ali atrás Cuida DJ Sombra Olá queridinha Com a pegada é essa Bora Michele, bora Michele Eu quero é fazer o chucu